Olá! Hoje falaremos um pouco sobre ações práticas que te ajudarão a construir memórias na vida das pessoas à sua volta. Sou Roberta Sara e esse é mais um Drops Emocionais. Eu gostaria de te convidar a pensar em pessoas que marcaram a sua vida de uma maneira muito especial. Procure pensar em pessoas que fizeram coisas aparentemente simples, mas que foram tão significativas em algum momento da sua vida. Eu posso me lembrar aqui, quando eu era criança e eu morava sozinha com a minha mãe em um apartamento de coap. Como a minha mãe trabalhava o dia inteiro, eu ficava muito sozinha. E havia, inclusive, algumas crianças e umas meninas que me ameaçavam e que eu tinha muito medo delas. Lembro de um dia que foi tão significativo pra mim, onde eu me senti tão protegida e acolhida, quando eu recebi a visita da minha madrasta. Ela foi com alguns dos filhos dela, eles eram crianças também. E eu lembro, gente, dela chegar com um saco de pão francês, mortadela e um pacote de suco tang de laranja. Eu lembro até o sabor do suco, gente. Olha que impressionante como a nossa memória é construída. Eu tinha em torno de 8, 9 anos de idade e eu ainda me lembro da sensação gostosa que eu experimentei aquela tarde com essa visita. Eu me senti tão amada, tão protegida, que eu nunca mais esqueci. Olha que coisa tão simples. Bom, hoje, quando eu converso com a minha madrasta e às vezes comento sobre esta cena, ela nem se lembra direito, não lembra nem o que a gente comeu. Mas pra quem recebeu o afeto, fica marcado na memória pra sempre. Eu posso me lembrar também, mesmo depois de casada, de pessoas que nos ajudaram com alimentos em alguns momentos difíceis, de parentes que levaram nossas filhas às lojas pra comprar roupas quando a gente não tinha condição de comprar pra elas, de outras pessoas, em especial, que também levavam as nossas filhas no cinema, no shopping, no zoológico, no McDonald's pra comer um lanche ou simplesmente pra pagar um sorvete. Essas pequenas ações que fazem toda a diferença marcaram a vida das nossas filhas também. Elas chegavam felizes, animadas, olha que fulana comprou pra mim, olha essa roupa, mãe. Hoje, gente, eu penso o seguinte, se a gente tem oportunidade de fazer isso, a gente tem que fazer. Eu mesma busco fazer por pessoas que estão em situações como eu estive um dia, de acordo com as minhas condições. Mas não é só com recursos financeiros que você pode gerar boas memórias na vida das pessoas à sua volta. Uma visita que você faça num momento tão delicado pra alguém, como um luto, ou alguém que acabou de receber um diagnóstico difícil, ou que está enfrentando um tratamento de câncer, por exemplo. Ou simplesmente, aí no seu trabalho, você pode ter ações que marquem positivamente a vida das pessoas à sua volta. Eu lembro-me também de uma professora que a minha filha mais nova teve no terceiro ano do Fundamental. Que profissional aquela mulher, eu nunca me esqueço dela. Tão amável e cuidadosa que ela era com as crianças. Todas as mães amavam essa professora. Minha filha tinha prazer e alegria de ir à escola por causa dela. E todas as instruções que a professora dava, como tomar bastante água, cuidar da saúde, da alimentação, estar em contato com a natureza, fechar a torneira na hora da escovação, por exemplo, minha filha carrega até hoje. Ela até tinha prazer em fazer essas coisas e dizia, a tia Eliana falou que tem que tomar bastante água pra não ter pedra no rim, ou algum outro problema de saúde. Enfim, essa professora, ela cuidava dos alunos como se fossem seus próprios filhos. No último dia de aula, numa reunião de encerramento, eu lembro que só tinha mãe chorando, e eu era uma dessas, inclusive. Porque a gente sabia que ela não seria mais a professora da próxima turma. Pessoas que marcam a nossa história. Atualmente, a minha filha mais velha, ela está no ano da faculdade. E tem uma segurança lá na portaria que ela também marca a nossa vida. Existem três ou quatro entradas ali na faculdade, e em cada uma tem um segurança que fica entregando o cartãozinho de entrada. É engraçado e até curioso como a fila de carros, onde essa mulher fica entregando o cartãozinho, é sempre maior. Ela é super bem-humorada, ela sempre tem algum comentário encorajador pra fazer. E a minha filha, ela é recém-habilitada. Então, quando ela chega dirigindo, a gente ali do lado, a mulher vê e diz assim, isso aí, muito bem, olha que linda, dirigindo, continua, hein, tal. Ou então, ela diz assim, hoje é sexta-feira, vamos se animar, gente. Olha que coisa, né? Ela nem sabe o nosso nome, a gente nunca trocou uma conversa, porque a entrada ali deve ser rápida, porque tem uma fila de carros. E essa mulher, ela sempre trata assim as pessoas. O que ela me ensina? Seja gente boa, marca a vida das pessoas positivamente, faça um dia de alguém melhor. Nós nunca sabemos a dor e a aflição que cada um carrega. Às vezes, um simples sorriso, uma palavra animada que você possa expressar a uma pessoa, pode salvar o dia dela e mandar a tristeza embora. Existem pessoas que fazem a diferença na nossa vida. O meu esposo é uma dessas pessoas. Ele sempre brinca com a caixa do supermercado, ou ele procura chamar as pessoas pelo nome e tratar quem quer que seja com atenção e dedicação. Nos últimos anos, tenho aprendido muito com ele. Por causa da minha timidez, eu quase não falava com ninguém. Principalmente se eu não conhecesse. Aí que eu quase não olhava pra pessoa. Mas eu tenho avançado muito nos últimos anos. Hoje eu já consigo brincar com a caixa do supermercado também. Eu pergunto se a atendente da padaria está bem. Ou eu pergunto pelo bebê dela, porque eu vi que ela estava grávida. Ou lembro aqui de ter dado chocolate pras minhas colegas de faculdade no Dia Internacional da Mulher, por exemplo. São coisas simples. E posso me lembrar também de um fato muito marcante aqui, que o Espírito Santo, inclusive, que me trouxe, assim, sabe? Essa ideia. Eu fazia atividades físicas em uma academia e existia aula de pilates, alongamentos, e a gente tinha uma turminha ali. Quando eu saí dessa academia, me veio uma ideia de escrever uma cartinha pra cada uma dessas colegas das aulas ali de pilates e alongamento. Eu não tinha intimidade com nenhuma delas. Mas eu peguei e comprei bombom Sonho de Valsa, dei juntamente com a cartinha, e nessa cartinha eu escrevi uma a uma o atributo que eu via em cada uma delas. Coisas diferentes que eu via de personalidade, e foi muito marcante. Algumas até choraram. Outras ainda me inscreveram pelo Instagram, dizendo quanto aquele momento tinha marcado a vida delas, e como eu tinha acertado em cheio, enxergando qualidades que já nem elas mesmas viam nelas, que estavam enterradas dentro delas. Outro dia também eu vi uma senhora, ela estava revirando o lixo na rua, e quando eu fui jogar o meu saco de lixo fora, ela me pediu o saco, e eu constrangida entreguei pra ela. Ela disse, é pra minhas galinhas, é que eu separo a comida e dou pra elas. Aí eu disse a ela, não, então vamos fazer o seguinte, pra senhora não ter que ficar revirando esse lixo, eu separo todo o resto de comida e as cascas dos vegetais e das frutas numa sacolinha e coloco no seu portão, pode ser? Ela ficou muito feliz. Já faz mais de um ano que eu faço isso, e sempre que ela me encontra na rua, ela tem um sorrisinho pra me dar, e agradece a minha ajuda. Gente, eu que saí ganhando com isso, eu me sinto bem fazendo isso. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas vale muito a pena. E eu quero encorajar aqui você a dar um passo em direção a essas ações. Pega alguns desses exemplos que eu trouxe, ou pensa aí na sua rotina, no seu dia a dia. O que você pode fazer por alguém? Mas gente, eu também não nasci fazendo isso, tá? Eu tinha a cara fechada pra todos de fora, e eu aprendi a fazer isso, e a mostrar o valor de cada um com quem eu convivo, e eu aprendi a gerar memórias positivas na mente delas. E quem sabe, de repente também, eu não estou inspirando você a fazer isso, assim como talvez, através das minhas ações, eu também esteja inspirando essas pessoas a fazerem. É o que eu espero de coração com esse vídeo, ser uma inspiração pra sua vida. Peça ao Espírito Santo de Deus pra conceder oportunidades a você, pra você ter ideias e recursos do que você pode fazer com as pessoas que você convive. Enfim, se importe com o outro, e expresse o quanto ele é importante nesta terra. Mostre pra ele que ele não passa despercebido, que ele é um alguém, e que ele está sendo visto. Às vezes, tudo que as pessoas precisam é exatamente o pouco que você carrega. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho pra ser avisada quando tiver vídeo novo. E eu gostaria de te pedir um favor. Se você puder dar um joinha clicando em gostei, o YouTube entende que o conteúdo deste vídeo é relevante, e ele espalha pra mais pessoas. Assim você estará me ajudando a espalhar a mensagem que Deus me confiou. Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.